O que eu faço que me define? Posso fazer isso o dia todo? O mal se é condenante à minha presença? É a verdade, é a verdade. Eu sou o homem de perna. Todos nós temos segredos. No meu mundo significa esperança. Salve, salve, galera do Central HQs! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Fernando e estamos aqui com o Conema. Eu! Não é mesmo? E galera, esse é o vídeo um pouco diferente. Um vídeo que nós vamos falar de filmes. Na verdade, são dicas do canal Central HQs de filmes para vocês que, obviamente, acompanham quadrinhos e também apreciam um bom e velho cinema. É uma variada aqui, né? A gente sempre fala de quadrinho e tal, mas o cinema está um pouco ligado ao quadrinho também. Com certeza, com certeza. E aproveitando, você que não é inscrito, clique em se inscrever, nos siga nas redes sociais. Os links estão na descrição. E participe também da campanha do Central HQs, não é? Não, 60 mil. É criando uma playlist e adicionando os vídeos que você mais gosta. As instruções estão tudo no descritivo aqui do vídeo. Vai dar uma conferidinha. Tem um tutorialzinho ali explicando como você pode fazer. E você gasta pouquinho do seu tempo para dar uma grande ajuda aqui para o canal Central HQs. Ajuda a gente, gente. O projeto não acabar. Galera, é o seguinte. A gente fez uma seleção de filmes. Então, a gente vai mescar com filmes pouco conhecidos, que eu acabei listando. E o Colema listou filmes de grande qualidade, que são um pouco mais conhecidos do grande público. Pode ser que você não tenha visto ainda. Mas são filmes já conhecidos pela grande massa. Mas, na verdade, é que eu listei os meus favoritos, né? Eu meio que não entendi a pauta quando a gente foi listar. E eu acabei listando assim. Eu falei, ah, mano, no meu top 5, esses três estão dentro, sabe? E aí eu dei e são filmes muito consagrados. São. São filmes premiados. Premiados, né? Eu separei aqui a primeira dica de filme. Vocês vão ver pelas imagens aí. Caras, é um filme que... Eu vou contar um pouquinho sobre quando eu vi esse filme na TV. Na TV Cultura, cara, eu devia ter uns 14, 15 anos. Mas o negócio é um degraude mesmo. Hã? É um degraude mesmo. É, foi um filme assim que eu era adolescente. E eu olhei e falei, cara, que filme bizarro. Eu estava bem naquela fase de vício com filmes de terror. E eu fiquei olhando e falei, cara, esse filme é sinistro, cara. Esse filme é doido. Eu estou falando de Fausto, que é um filme tcheco lançado no ano de 1994. Dirigido por Jean Svankmajor. Svankmajor. Galera, esse é um filme que vai narrar a história do Fausto. Ele que faz um pacto com o diabo. Mefistófeles. Você que já viu o Chaves, sabe disso? Já poliu, né? Lembra? Você é um mefistófolis. Ele fala assim, aparece o seu Madruga com o chifre, com o rabo. Ele fala, você não está me reconhecendo? Daí o Fausto bem velho, que faz o Roberto Bolães. Ele fala assim, não. Ele falou, eu tenho chifres. Eu tenho rabo. Ele fala, você é um bolinho? Peraí, peraí. Repete, ele fez um pacto com quem? Com o mefistófolis. Mephistófolis. Isso. Ele fez algum pacto para ter gêmeos? Olha as referências aí. De novo, galera. Via só chegando. Na verdade, o filme utiliza atores reais com bonecos. Sabe, como é que é o nome? Ventríloco. Ventríloco. Cara, o filme é sinistro e a filmagem dele é muito louca porque... Não verei. Aparece a parte do ventriloquismo e também dos bonecos de forma acelerada. Então, tipo, aí monta o cenário, desmonta o cenário, o ator lá no meio, o ator real. Caras, o filme é maluco. É meio perturbador de se ver. Exatamente. Só que a história é muito legal. Você não vai ficar perdido na história. A história, você já conhece a história do Mephistófolis e do Fausto. A história é linear até. Só que os acontecimentos, eles acontecem de forma bem surreal. Então, é um filme que... Quem gosta de um filme diferente e que traz um certo terror e uma história realmente pesada e densa, que é a história de Fausto, fica a minha dica aqui pra esse filme de 1994. Fausto. Não é fácil de achar pra baixar, não. Eu só quero... Eu falei aqui no meio que eu não veria esse filme porque é o seguinte, eu não assisto filme de terror, cara. Eu me impressiono muito fácil. Não é pouco, muito fácil. Eu vejo já um suspense, um drama muito pesado, eu fico com aquilo um mês na cabeça, sabe? Fica remoendo, fica remoendo as ideias. Pra você ter ideia, só uma historinha. Eu tava dormindo, né? Aí a gente viu algum filme de terror, eu e minha esposa, e eu acordei assustado por causa do filme terror. Ela, que foi? Eu, não, eu acordei por causa do filme assim, assado. Mas já vou voltar a dormir. Eu voltei a dormir. Ela não conseguiu dormir mais porque ela ficou pensando no filme de terror. Tipo, 4 horas da manhã, ela levantou e foi fazer café, tá ligado? Porque ela, eu fiquei com o filme na cabeça agora, eu não consigo dormir. Eu sou desses, cara. Eu fico impressionado. Eu me impressiono muito fácil, fica na minha cabeça. Eu não consigo ver filme de terror. É um filme que eu não veria. Mas se você curte, eu classifiquei os filmes de trás pra frente, né? O terceiro, o segundo e o primeiro colocado na minha humilde opinião. E em terceiro colocado, eu coloquei um filme, cara, que também fez parte da minha adolescência. Eu vi ele muito em DVD, porque era um dos poucos DVDs que eu tinha em casa. E, cara, eu sou apaixonado por esse filme que é o Prenda-me Se For Capaz, que é com o Tom Hanks e o Leonardo DiCaprio. E é uma história baseada em fatos reais. Steven Spielberg na direção. Direção de Steven Spielberg. Foi lançado em 21 de fevereiro de 2003. Ele foi indicado a vários prêmios, né? A Obafa, a melhor ator com advânia e tudo mais, mas não ganhou porra nenhuma. Foi muito indicado, mas não ganhou nada. É baseado numa história real, né? É baseado numa história real. Deixa eu lembrar que foi do Frank Abirna. Abirna, a Júnior. A história conta a história do Frank, que ele... Os pais dele se separaram e ele meio que se sentiu sem chance em rumo de vida. E começou... saiu e foi viver sozinho. Só que o pai dele sempre foi uma pessoa muito malandra. Ele sempre aprendeu muita malandragem. Logo no começo do filme mostra ele tendo um truque pra sair da escola, sabe? Que a menina vinha entregar um bilhete. E ele fala assim, esse bilhete é dos seus pais? Aí ela fala, é. Aí ele fala, então você tem que amassar dele. Como assim? A diretora nunca vai acreditar que esse bilhete é um dos seus pais, ele estando bem certinho. Porque normalmente quando a gente pega um bilhete, a gente amassa e guarda no bolso. Então amassa ele um pouco, que vai parecer mais autêntico. Olha como o cara é da escola, cara. Sim, cara. O cara já era ligeiro. Então começa... ele começa essa... ele foge de casa, né? E ele tem que dar um jeito de sobreviver. E ele começa a passar vários golpes com cheque. E o filme em torno disso, o Tom Hanks, ele é o investigador que vai caçar o Frank. E o Frank, ele vai andando, cara, pelo país inteiro, dando vários tipos de golpes. Mas o principal é com cheques. E o cara, olha, velho, é baseado em fatos reais, essa história é do caralho. Ele passou na OAB... Ele passou na OAB sem nunca ter feito a faculdade... A OAB é bacana, né? Nunca ter feito faculdade de direito. O diploma dele era autêntico. O cara aprendeu a pilotar avião só de ficar sentado na cabine dos pilotos, que ele fingia ser piloto de avião. Então ele viajava ali na cabine junto com os pilotos. E só vendo os caras e fazendo perguntas, ele aprendeu. O cara foi jornalismo, ele fingiu primeiro ser um estagiário. Aí ele foi lá, aprendeu tudo da profissão e depois inventou uma identidade, se tornou jornalista, se tornou médico assistindo filmes. Ele foi um puta dum-dum-dum-dum. Ele era um estelionatário, né? Exatamente. E daí ele foi perseguido, né? A história real, né? Eu não... Eu foda de contar o final. Não, 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 sem spoiler. Mas na história real, cara, tem um final bem digno assim, sabe? Tipo, do que aconteceu, que é uma coisa que acontece hoje em dia com os hackers, por exemplo. O governo faz isso com os hackers, fez com ele na época. É um filme muito bacana, vale a pena te acompanhar. E é divertidíssimo. Sensacional, cara. Ó, a minha dica também é um filme que é de 2010 com direção do Mikael Salomon. Quem é Clark Rockefeller? Também um filme baseado em fatos reais. E esse filme é interessante porque leva o sobrenome Rockefeller. E Rockefeller é aquela família multimilionária dos Estados Unidos. Já foi a família mais rica do mundo, salvo engano. É a mesma família do Foxcatcher? Não, lá não é Rockefeller. Lá não é Rockefeller. Do Foxcatcher não é Rockefeller. Mas que o nome não é estranho, eu vi algum filme já com essa família. É, e o que que acontece? Ele é baseado numa história real. E já na sinopse do filme você sabe o que que acontece. Que é basicamente o cara que se faz passar por alguém da família Rockefeller. Ele é muito inteligente, ele tem um charme e ele acaba conquistando a sua esposa e tem uma filha com ela. Ele cria toda uma vida como ele se fosse, como ele fosse, desculpe, um membro da família Rockefeller. Então a esposa que ganha muito bem, trabalha e tal, e ele fica em casa de boa, sempre fazendo coisas assim, não só pra, na verdade, não pra lucro próprio, no sentido de malandragem, né? De dar o golpe nas pessoas, mas ele tinha essa construção mentirosa na vida dele e várias coisas vão acontecendo até o ponto que a esposa descobre essa farsa e como eles têm uma filha, isso vai causar uma repercussão muito grande. E é um filme muito legal porque você vê a postura do cara, ele é um mentiroso nato, sabe? Ela fala, porra, você tá precisando de dinheiro, mas por que que você não perde pra sua família? Você sabe o jeito que eu sou? Ele sempre tinha uma desculpa pra tudo. Vendo a sinopse do filme do jeito que você tá comentando, lembra muito o talentoso Rippler. Sim, ele é... Que também é... Mas o preto, se for na paz, também tem um pouco... Então, eram vários filmes aqui de estelar natal. Então esse é um filmão que eu indico pra vocês. Ele é de 2010. Quem é Clark Rockefeller. Quem é Clark Rockefeller. E a outra dica, Conema, qual que é? E segundo lugar dos filmes que eu escolhi, eu coloquei um filme também pra... Cara, todos os filmes, eles fazem parte de algum momento, desses aqui, fazem parte de algum momento da minha adolescência, é... Que foi quando eu me interessei mais pro cinema. Esse aqui é um filme que é pra maior de 18 anos. Sim, para eles, fez parte da adolescência dele. É... Brasileirinhas, mas versões dele. Não, é... As versões com corte do diretor pra molecada. Mas esse filme, ele porque ele é um filme pra maior de 18 anos. E eu sou da adolescência que tinha locadora. Ah, claro, claro. Então, eu ia pra locadora e eu via a capa daquele filme, e com maior de 18 anos eu imaginava que era, tipo, cara, deve ser, sei lá, velho, piroca de ouro, fuder todo mundo nesse filme. Pra ser maior de 18 anos. E eu estava olhando pra capa daquele filme e falando, um dia eu vou assistir esse filme. Quando eu assisti, cara, eu não entendi porra nenhuma. Cara, eu acho fabuloso. Então, é a primeira vez, mas eu assisti, tipo, com 17 anos. Sim, você não tinha... Não tinha, nem fazia... Bagagem necessária. Exatamente. Quando eu reassisti, já um pouco mais velho, cara, eu achei sensacional e eu revi ele várias vezes. Ele é genial, eu já assisti esse filme umas 10 vezes. Eu também, eu já tenho um DVD. Eu não tenho um DVD, mas... Não tenho um DVD. Tinha no Netflix, então eu vi a nuca, senti o filme. O filme é o Pulp Fiction do nosso querido fucking Tarantino. O filme, cara, de 1994, é um filme policial barra drama. Tem quase três horas de filme, duas horas e cinquenta e oito. Foi lançado. Vários atores famosos. Cara, e era assim, foi a cegas, porque o Tarantino não era um diretor conhecido. Sim. Ele conseguiu trazer esse elenco do caralho naquela época. Eu acho que é o segundo filme dele, posso estar enganado. Cange de Aluguel primeiro. Cange de Aluguel é o primeiro. Quase entrou na lista também. Sim. Todo mundo falava, Tarantino, Cange de Aluguel é sensacional. Eu nunca tinha visto a porra do filme. Quando eu vi também ia ser sensacional. Cara, o roteiro é original do Tarantino. Ganhou Oscar de roteiro original na época. O único Oscar que o filme carrega. Mas teve várias indicações. E o filme, cara, ele conta a história de um grupo de bandidos. Que é o Samuel Al Jackson e o John Travolta. Eu não lembro agora o nome dos personagens. Me desculpe, por mais que tenha visto um bilhão de vezes. Mas tem 50 bilhões de nomes. Sim. Eu nunca aguardo nenhum. E a linha do tempo desse filme que é a coisa mais foda. Ela é bagunçada, cara. Só que ela se une. Não, exatamente. Você pode assistir uma vez o filme. Na linha cronológica correta. E achar o filme do caralho. Você pode assistir pela segunda vez. E montar a linha cronológica corretamente na sua cabeça. Já é outro filme pra você. Você pode assistir por uma terceira vez. e olhar só nas perspectivas de certos personagens. É outro filme. Cara, o filme ele se auto-reinventa várias vezes. De acordo com o que você assiste ele. Se hoje você pegar pra assistir. Você vai notar detalhes que você não viu nas outras 20 vezes. Tem uma cena. Não vou falar qual personagem. Mas um dos personagens morre. E você continua vendo ele o filme todo. Não, não. E de repente ele volta no filme. O WTF, cara. É muito foda. Tem o Bruce Willis também. Tem o Bruce Willis. Tem o Matt Turner. Tem o John Travolta. Tem o próprio Tarantino também como personagem no filme. Que faz uma participação muito da hora. Muito legal. Cara, e pra mim tem os bordões muito bons no filme. Primeiro, cara, a dancinha do John Travolta com o Matt Turner. É sensacional aquela dancinha do David Lusório. Mexendo só os pezinhos. É muito foda. Tem a participação especial do Christopher Walken. Que é o cara que guardou o negócio do... Cara, e pra mim tem uma das frases que às vezes eu uso pra vida. Ou seja, o filme reflete na realidade. Às vezes eu tô conversando com alguém. Ou a pessoa tá falando muito baixa. Ou eu não tô entendendo o que a pessoa tá falando. Eu falo English Motherfucker. Que é o Samuel Jackson quando ele chega lá pra pegar a maleta com os bandidinhos menores. Os caras começam a falar no entende e ele grita English Motherfucker. É muito bacana. E ele falando salmos. É sempre de matar alguém. Sempre, cara. É sensacional. É o segundo melhor filme, na minha opinião, de vida, assim, porque representa algo pra mim. Não, é um filmaço. É sensacional. A minha dica também é baseada num filme de fatos reais. Terceiro da lista. Terceiro da lista. Mas, cara, o filme é foda. Na verdade, não é realmente filme baseado num filme de fatos reais, cara. Tipo, você assiste o filme todo, no final aparece um letreiro. Baseado em fatos reais. Você pô... O filme ser foda aumenta um milhão, tá ligado? E ele é um filme, na verdade, é um filme documentário, porque ele entrevista um dos protagonistas do filme. Ele vai dar o depoimento. O filme se chama O Impostor. É um filme de 2012. É um filme inglês que tem a direção do Bart Layton. E vai contar a história real de um menino de 13 anos de idade que simplesmente desapareceu no Texas. Cadê o moleque? Cadê o moleque? Passaram-se três anos. Houve, obviamente, aquela divulgação da criança sumida. Três anos depois, a família recebe uma ligação falando, olha, aqui no sul da Espanha tem uma pessoa falando que é a criança desaparecida. E, galera, o filme começa de forma simplesmente assustadora. Literalmente assustadora. Porque a criança que sumiu, ela era loira, de olho claro, com 13 anos de idade. A pessoa que se diz, a criança, ela tem na faixa, ela tinha 13, então ela teria 16, tem na faixa, se eu não me engano, dos 20 e tantos anos, morena, do olho escuro. E a família não questiona. É tipo, é o meu filho. Cara, só que tem algo por trás disso. Claro que tem. Aliens. Aliens. Tem algo por trás disso. Porque você começa a se perguntar, que caralho? Você compara a foto dos dois e você não consegue. Não consegue falar. Entender. Não. É distinto, velho. É muito distinto. Mas, uma pergunta. Eu procurava não assistir o filme. Eu não vi. Pra ver o clímax do filme. O garoto tem memórias do outro garoto? Hã? Ele tem memórias do outro garoto? Coisas que só a família saberia? É assim. Ele comenta que ele sofreu tortura. Que o escurecimento, inclusive, do olho e tal, se deu por várias coisas que ele passou na vida dele. E ele acaba convencendo a família, ou ele pode ser realmente o filme, eu não vou falar, passando alguns dados, inclusive, pessoais. Isso que é o ponto, né? É, é, é. Eu não vou te falar a resolução do filme, mas, galera, você não consegue entender o que tá acontecendo. Mas é um filme que vai te deixar puto, eu acho, o filme todo. Você vai ficar, não é, cara, não é. Vocês são trouxas. Para, cara. Você fica gritando com a TV. É um filme muito louco, cara, caras. Então, eu indico pra vocês, é um filme documentário, então entrou aí, que é um filme bem desconhecido, né? Eu nunca vi. É um filme bacana aí de se acompanhar. Cara, em primeiro lugar aqui da minha lista, é o meu filme favorito, sem dúvida, quem me conhece. Primeiro porque, cara, direção, é o meu diretor favorito, pouca gente. Tipo, no meu grupo social, por exemplo, a minha esposa, ela não curte esse diretor, porque ela não curte o modo que ele faz os filmes, que é bem agressivo. Eu acho fudeuoso. E, cara, é o meu favorito, velho. Por causa desse filme, eu assisti tudo desse cara, porque eu falei, esse cara... Mas eu, pra mim, tenho filme show dele melhor do que esse. Cara, esse é, pra mim, o meu favorito, velho. É o que, cara, eu tô falando pra vocês do diretor primeiro, que a gente já começou falando aqui, que é o Martin Scorsese. Fucking Scorsese. É o cara. É o cara, velho. Pra mim, Vigésimo Dan é o... Eu tô falando do Os Infiltrados, que é baseado... Eu anotei aqui... Do livro. Aqui não. É adaptado... Do livro. De um livro barra filme coreano. Coreano não, é chinês. Que é o Mongandu, que é Conflitos Internos. Ele é baseado nessa história. Cara, Os Infiltrados conta a história do... Bill Costinga, que é feito pelo... Leonardo DiCaprio, pelo... Leonardo DiCaprio. E o outro garoto, que agora eu não tenho o nome aqui, que ele é feito pelo... Matt Damon. Sim. E é o seguinte, é um infiltrado da polícia na máfia e um infiltrado da máfia na polícia. O filme, ele tem... Cadê? Deixa eu ver o tempo de duração aqui rapidinho, pessoal. O filme tem duas horas e meia. E é duas horas e meia frenética. Cara, você não tem barriga no filme. É o filme inteiro. É esse conflito de infiltrados. A máfia tentando achar um infiltrado dentro dela, enquanto a polícia tenta achar um infiltrado dentro da polícia. E detalhe, tem apenas duas pessoas dentro da polícia que sabem quem é um... Bom pessoal, infelizmente agora, quando eu tava editando o vídeo, eu notei que a câmera parou de gravar na parte final. Que é quando eu falo dos infiltrados, junto com o Fernando. Então, essa conversa que eu tive com ele, sobre o Martin Scorsese, sobre essa obra dele, acabou faltando aqui no vídeo. Então, que só resumidamente um pouco o que eu conversei com o Fernando, que eu lembro no dia. Que a gente falou sobre o filme, que é uma obra muito premiada. Foi o filme que deu o prêmio de melhor diretor pro Martin Scorsese. Foi um filme que foi indicado a cinco Oscars, se eu não me engano, e ganhou quatro. E o Fernando disse que o filme favorito dele, do Martin Scorsese, na verdade é Os Bons Companheiros, com o Joy Pass, que é sensacional também. Foi um diálogo bem bacana que a gente teve, mas infelizmente a câmera parou de gravar. E a gente só anotou depois, quando foi fazer o encerramento do vídeo. Então ficou faltando esse pedacinho. Peço desculpa aí. Um abraço. Então galera, o que você achou desse quadro do Central HQ? Se você curtiu, deixa o seu comentário aí. E uma sugestão, né, Corema? É cara, a gente... Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vocês, novamente a gente faz esse quadro dos filmes, indica uma categoria pra gente. Fala assim, a fala de três filmes que vocês curtem de drama. Três filmes de suspense, baseado em quatro reais. Três últimos lançamentos que vocês curtiram. Filme de isofilia. É, eu não sei, cara. Por exemplo, se você falar... Não, é que assim, se você falar aí, indique três filmes de terror, Eu sou a deriva, velho. Não, mas tranquilo, galera. Então deixa a sua opinião aí. Não esqueça de se inscrever aqui no Carmo Central. Realmente é ele, velho. Um abraço. Fala, eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti